Música Seguinte pessoal, eu sou o Felipo Buda no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui pra começar pra vocês mais um vídeo de Minecraft Seguinte, hoje vai ser sobre algumas decorações que você pode estar fazendo aí com o bloco novo Que é o bloco do barril, que é basicamente esse blocozinho aqui que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, demorou? Mas realmente, já sabe, como sempre, se inscreve no canal e deixa o likezão que isso ajuda a gente demais, demorou? Mano, se você já fez tudo isso, é claro, bora começar Hoje eu vou mostrar pra vocês essas, deixa eu ver, são 1, 2, 3, 4, são 2, 4, opa, 2, 4, 5, 6, 7 decorações Que você pode estar fazendo com esse barril aqui, que é esse bloco aqui, ó, que é o bloco de barril Mas se você não sabe a função dele, é basicamente servir como um baú de normal de itens, tá ligado? É muito da hora, eu gostei muito da textura dele E é claro, velho, eu vou mostrar pra vocês como que funciona Aliás, eu já trouxe um vídeo sobre algumas curiosidades sobre esse bloco, tá ligado? Então se você não conhece, eu acho que teria como fazer isso aqui, deixa eu ver Se você não conhece nada sobre esse bloco, mano, procura no canal que tá sempre aí alguma atualização pra você, demorou? Seguinte, eu peguei essas ideias de vídeo, das decorações do canal do Magma Magma alguma coisa que eu esqueci agora, me desculpa Mas mano, ele é um gringo que eu ocupo no canal dele faz um tempo e eu gosto muito, muito dele, tá ligado? Então, velho, se você quiser descobrir algumas coisas, algumas decorações, é claro Vai no canal dele e deixa um likezão, mano E é isso, eu vou ajudar ele bastante também Já que ele, na verdade, ele não precisa muito de ajuda, né? Porque ele tem uns 3 milhões de inscritos, mas... É, não dá o conteúdo dele, né? Ele que fez o baú certinho e eu gostei muito dele, eu gosto dele pra caramba Então, não gostarão de deixar os créditos Enfim, bora começar com essa palhaçada aqui, mano Seguinte, hoje eu fiz aqui uma cozinha pra que vocês viram Eu fiz, tipo, um armário de baús com uma trapdoor lá em cima Com um vaso, com um negócio de armadilha E fiz aqui uma geladeira com um bloco de headstone ali embaixo Se você dá pra ver, é claro Opa, deixa eu fazer aqui, eu destruí o reado Enfim, agora eu não sei nem como fazer mais, merda Então, né? Então, né? Ok, aí, beleza, certinho Seguinte, mano, eu fiz basicamente isso Se vocês gostaram dessa ideia, dá pra ver que é uma pia certinha aqui Um armário, dá pra você guardar alguns itens aqui dentro E dá pra você fingir que isso aqui é um armário Se você chega aqui, ó, pega uma comida ou você deixa uma comida pra esquentar Enfim, dá pra você mudar isso aqui Ou dá pra você mudar isso aqui por uma fornalha, tá ligado? Então, se você viesse aqui, ó, pegasse uma fornalha Isso ficaria bem da hora também Não ficaria mesmo a mesma ideia do que nós estamos fazendo aqui Mas seria legal porque daria pra você fazer alguma coisinha aqui em cima, tá ligado? Fritar alguma coisa Enfim, seria legal também Seguinte, essa aqui é a primeira coisa que eu sou Mano, comenta com o que você vai gostando mais, tá ligado? Seguinte, essa aqui é a segunda, na verdade, é uma decoração bem simples Para o Minecraft, alguma decoração de pudim, engote de itens É basicamente, você tem que... Opa, deixa eu dobrar aqui Aí, fechar o item agora Esse aqui é tipo, armazenamento de itens Tipo, esse bolo aqui é pra pedra Esse bolo aqui é pra ouro Esse aqui é pra ferro, demorou? Então, sempre que eu tiver aqui, ó Pegar todos esses itens aqui, ó Sempre que tiver alguma peça de peixe em cima Significa que isso aqui é pra esse tal de item Esse aqui é pra esse outro item E esse aqui é pra madeira, pra pedra, quer dizer Enfim, mano, eu posso fazer isso aqui Ou eu posso fazer um também aqui no meio Aqui no meio de... De, deixa eu ver De playsture plate Playsture plate Que é playsture plate De qual? Eu vou pegar uma de madeira, então, véi Uma madeira Aí eu também pego um botão de madeira E eu posso colocar aqui em cima E eu fingo que esse item aqui, ó Que eu coloco tudo aqui no item Então tudo que eu coloco aqui dentro Vai ser tudo item de madeira, tá ligado? Então, vocês entenderam basicamente O que eu tô tendo a dizer Se todos os itens que eu colocasse aqui dentro Seria de pedra Nesse aqui, seria de ferro De ouro, de ferro e de madeira Demorou? Seguinte, bora aqui pra próxima Vou limpar meu inventário E mostrar aqui Uma bem da hora, mano Que é tipo um portão gigante Feitas com barril, velho Basicamente, se você encontrar esse negócio Você não ia entender muito Porque Ela tá meio assim, meio perdida, né? Tipo, não tem muito significado Mas Eu coloquei ela aqui Em direção a esse castelinho bonitinho E olha que da hora que fica Parece aqueles portão Realmente de castelo, tá ligado? Fica muito da hora E aqui tem um portão pra vocês Mesmo que isso não funciona Nesse aqui, isso serve só como decoração Lembrou? Então eu fiz o castelo aqui em cima Bonitinho E aqui embaixo Eu coloquei esse barril aqui Como se fosse um portão gigante Como se fosse aqueles portão de guerra mesmo Aqueles portão que cai assim pra frente Enfim Uma porta gigante que eu achei bem da hora E aqui O nosso quarto, né, velho? Um, dois, três, quatro É, mano Tenta adivinhar o que é Eu te dou cinco segundos Pra vocês tentarem adivinhar Começando de agora Então vai lá Tenta adivinhar Vou fazer até um pacuzinho aqui, ó Opa, não dá pra fazer um pacuzinho Aqui, ó Opa, beleza Eu sou um pouco ruim, né? Primeira, aqui é a bateria, mano Se liga esses pratos E aqui tá os barril Como se fosse um tambor Então, mano Muito da hora Eu gostei muito dessa ideia Acho que é uma das melhores Mas o mais legal Que eu já vi aqui É essa, velho Bateria, bem da hora Tem até uns pratos ali, ó Uns pratos de coisa E eu posso também trocar Aqui colocando um prato de ferro Tem um de ouro, de ferro, né? Mas eu posso trocar Mas eu gostei mais de ouro Por causa que ouro É realmente igual uma bateria de verdade, demorou? Então bora aqui pro quinto Que é basicamente Uma estante de livros E aqui uma estante Com gavetas, velho Achei bem da hora Essa parte aqui Eu coloquei uma placa aqui, tá ligado? Se eu colocasse uma placa Fica como se fosse um puxador Então, mano Se eu colocasse aqui a placa Fica tipo como se fosse um puxador da gaveta E aqui tem um livro Meio que profundidade Que eu coloquei dentro da parede, demorou? Então parece que isso aqui É uma estante de livros Que eu posso vir aqui e pegar E aqui parece que é uma estante Com gavetas Gostei também demais E aí bora pro nosso cesto Que é aqui na frente, mano Que vocês também Não acham que vocês não têm Nenhuma ideia do que isso seja Porque isso aqui é uma decoração Para deixar tipo na frente da casa dos outros Ou na frente da sua casa Que é tipo um correio Uma caixa de correio Sim, mano Ali atrás seria a sua casa Então se você fizer a sua casa ali Ali em cima seria a sua casa Aqui seria tipo assim, ó Digamos que seria tipo assim Ó O seu correio daqui seria a sua casa Digamos assim, tá ligado? Você entra aqui E aqui você fazia o resto da decoração Deixa eu ver Opa, aqui Aqui, aqui, aqui E aí beleza Aqui seria o resto da decoração Que você faria pra sua casa bem ali, ó Enfim Aqui seria tipo um correio Se você chegar e aqui Deixasse alguma mensagem aqui E ia embora E aqui fosse como se fosse uma caixa de correio De verdade, moro? Eu usei só aquele bloco de letter Um putão Umas vinhas E é basicamente isso Muito simples Eu gostei demais E é claro O barril aqui na frente, velho Aqui na verdade Tá aqui Opa Aqui assim Meu Deus, calma aí Então, né, jogo Se você me ajudar Eu te ajudo Aí, beleza Fui certinho Basicamente assim Que funciona Mas na verdade Aquela parte da frente Seja, eu também coloquei uma pistola De pretila em cima Só pra dedicar uma decoraçãozinha Bem básica E é isso, mano Bora pro nosso último É claro Como sempre Vai comentando Qual que você mais gostou E qual que você vai fazer No seu jogo Se você fazer, mano Me manda o print da construção Lá no Twitter Que vai estar aparecendo na tela pra vocês Mano, me manda Que é Arroba Senhor Felpudo Que é muito fácil Que é muito fácil de você encontrar Então se você fazer alguma decoração É claro Me manda lá Demorou? Seguinte O nosso último aqui É o mais difícil O que eu mais demorei pra fazer, mano Porque é uma É uma tipo Uma escrivania Vou até pegar um livro aqui, ó Opa Uma escrivania junto com um livro de escrever De modo que eu posso vir aqui Colocar esse livro aqui E é da hora Se liga Aqui é tipo Como se fosse Minha escrivania, né Meu negócio de computador No caso seria um livro Aqui é a cadeira Aqui é outra coisa normal Como se fosse uma mesinha Aqui é o livro, né A estante Aqui é a beliche, né, mano Se fosse assim E a minha cama aqui em cima E eu gostei demais dessa ideia Porque aqui do lado Também tem um negócio que segura E aqui do lado É os barrios, velho Como se fosse Extratos de cama Digamos assim Algumas partes Fortes pra segurar Demorou, mano? Eu acho que vocês entenderam Tudo certinho Como ficou, mano Eu quero também Que vocês comentem, é claro Qual que você mais gostou E qual que você vai fazer No seu Minecraft, demorou? Porque eu quero muito Que vocês façam isso E deixem pra mim No Twitter, demorou? Até o seguinte Muito obrigado Valeu Até o próximo vídeo Deixa o like E eu fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON